Hey, 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 hey! Macho, 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 macho! Mais um mês de super ofertas aqui na Center+, lugar de construir, reformar ou ampliar. Olha só, telha 366, R$ 66,90! Tem mais, trenessa H12, R$ 27,90! PORTA LUMINADA A PARTIR DE R$ 179,00! Torneiras Thalita para a sua cozinha, a partir de R$ 49,00 E toda a linha da Thalita tem 5 anos de garantia Massa PVA de 25kg, R$ 29,90 Roçadeira Matsuyama, 43 cilindradas, a gasolina, somente R$ 799,00 Sem ter mais, muito mais para você, até o próximo programa, tchau!